Uma pesquisa realizada em 12 países mostra que as crianças brasileiras são as que mais acessam a internet no mundo. Dos 4 aos 12 anos de idade, elas ficam até 13 horas na frente do computador por semana. De olho nos perigos que a rede oferece, o Comitê de Democratização da Informática lançou um guia de uso responsável da internet, com dicas de proteção no mundo virtual. Arthur tem 14 anos e passa a maior parte do dia na internet, principalmente em jogos online. A irmã, Laura, é dois anos mais nova e prefere as redes sociais. Os dois já passaram por situações de perigo no mundo virtual. Uma vez já aconteceu sim, eu estava jogando um jogo online e começou a perguntar as coisas de mim, eu já fiquei meio assim, não falei nada e ele foi embora. Já teve uma vez que uma pessoa me adicionou e falou oi e só falava inglês, eu não falei com ele e uma semana depois parou de falar. Para evitar que os meninos corram riscos na internet, a mãe deles, a Cláudia, prefere orientar em vez de proibir o acesso. Eu também não fico, sabe, espionando, eu não acho legal espionar, eu prefiro orientar e delegar, porque também eu tenho que preparar eles para se defenderem sozinhos. Para orientar pais e filhos, foi lançado esta semana um guia de uso responsável da internet. O material disponível no site www.cdi.org.br dá dicas de segurança, como não deixar o computador no quarto dos filhos, prefira um lugar da casa com mais movimento, não divulgar dados pessoais, como endereço e telefone, não deixar que eles se exponham na rede, postando fotos e vídeos, e saber os sites que os filhos acessam. Um sinal importante para os pais é se ele está passando na frente do computador e o filho troca a imagem, que você está fazendo lá uma pesquisa no computador do seu filho e ele apaga todo o histórico, mostra que alguma coisa ele está querendo esconder. Nesta semana, um vídeo de dois adolescentes em cenas íntimas foi baixado por mais de 10 mil internautas e virou caso de polícia. Outra notícia também assustou os pais. Mais de 20 pessoas foram presas pela Polícia Federal numa operação contra a pedofilia na internet. Para proteger as crianças, esta psicanalista infantil explica que é muito importante os pais criarem uma relação de confiança com os filhos. Qualquer sinal de problema, você é uma pessoa a quem essa criança recorrer, que não vai brigar com ela. E isso é importante para os pais, não brigar, acolher, dar suporte para essa criança, criar um canal de comunicação presencial com o próprio pai e com a própria mãe. E aí Obrigado.